Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleitonara com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui do canal. Família, o pessoal tem me feito bastante perguntas aí a respeito de reprodução em gaiolas de madeira. O pessoal que está iniciando aí, o pessoalzinho que ainda não tem gaiolas como essas aqui, gaiolas de criação mesmo, com divisória e tal, e me perguntou direto, Cleitão, eu queria tanto tirar filhote, mas eu não consigo tirar filhote porque eu não tenho as gaiolas de ferro. Será que eu posso tirar filhote de gaiola de madeira? A resposta é sim, você pode. E eu vou mostrar nesse videozinho para você aqui o jeito mais seguro para você estar tirando aí, bom, pelo menos para mim, o jeito que eu faço quando eu queria tirar filhotinhos aí em gaiolas de madeira. Eu já tinha postado um videozinho assim antigamente, mas eu vou trazer de volta aí para mostrar para vocês aí como é que você pode fazer e o importante, que você não desanime aí no início da sua criaçãozinha. As ideais são essas aqui, mas se você não tem, não se preocupe que você vai conseguir reproduzir seu casalzinho tranquilamente, beleza? Mas antes disso, eu pedi para você se inscrever aí no nosso canal, deixar aquele likezinho maroto, ativar as notificações e tudo mais. Agora, sem mais enrolação, deixa eu passar aí para mostrar para vocês como é o jeito mais garantido e fácil aí para você tirar filhotinhos em gaiolas de madeira, beleza? Bora lá! Pois bem, pessoal, está aqui a gaiola. Essa gaiola aqui, ela é a número 4, se não me engano. Eu acredito que a gaiola dele talvez seja até a número 3 aí, não sei, que é a mais comum que a gente encontra por aí. Depois, se ele quiser até mandar um comentário aí para especificar, fica melhor. Mas a primeira coisa que a gente tem que se atentar aí é ao ninho que a gente vai usar. Nós temos essas duas opções aqui, olha. Esse aqui é o ninhozinho mais simples, que é o ninho que a gente encontra em tudo que é loja pet, casa de aves, seja lá como você chama por aí. E tem esse outro ninho aqui, que é o ninho que eu geralmente uso aqui, por ser mais fácil de higienizar e etc. Mas se você não tiver esse ninho, você vai conseguir tirar filhotes nesse ninho tranquilamente, tá? Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente? É organizar o puleiro da gaiola aqui. Como é que eu vou organizar esse ninho, esse puleiro aqui? Vamos lá. O puleiro, o primeiro puleiro aqui, ó, gente, esse do lado do coxinho de alpiste, eu vou calcular ele aqui numa distância aqui ideal para que o canário, quando ele estiver aqui em cima, ele não defeque em cima do coxinho de comida. Por quê? Porque principalmente a fêmea, quando ela sai do ninho que ela está chocando e ela sai do ninho e pula aqui para o puleirinho, ela geralmente, ela defeca muito. Aí, o pessoal aí que cria canarém deve entender o que eu estou falando. Então, vamos posicionar esse puleirinho aqui a uma distância um pouquinho melhor daqui do coxinho de comida. Eu vou calcular aqui uns... Deixei ele aqui pertinho da portinha aqui, mais ou menos. E eu vou colocar esse lado aqui em cima. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Gente, desculpa aí, eu estou com uma mão só. Resolvi fazer esse vídeo aqui de repente. Então, vamos lá. Fazer aqui, colocar esse puleirinho aqui. Pronto. O primeiro já ficou desse lado. Aparentemente parece que não, mas olha, ele está bem longe. Aqui eu não tenho perigo da fêmea estar, nem o macho, não é o caso, né? Estar defecando aqui em cima do coxinho de comida. Beleza? O segundo puleiro eu vou colocar também, mas o primeiro eu vou fazer o quê, gente? Eu vou calcular o ninho. Tem gente que prefere colocar o ninho aqui em cima, pelo lado de dentro, né? Mas em cima, na parte superior aí da gaiola. Colocando ele aqui, ó. Ou então até mais em cima ainda. Colocando ele super alto aqui, ó. Seria até que uma boa, gente. Só que esse manuseio é meio ruim, porque se você de repente precisa fazer alguma coisa para estar tratando os filhotes, pegando os filhotes, ou fazendo alguma coisa do tipo, deixa eu colocar ele lá em cima lá para vocês verem. Olha a dificuldade que você vai ter, ó. Está vendo aqui, ó, o meu braço aqui, ó. Você vai ter muita dificuldade para estar tirando esse ninho daí, caso ocorra algum tipo de problema. Eu estou com uma mão só aí, ó. Está vendo? É meio complicado. O ninho pode acabar caindo, e se tivesse alguns ovinhos aqui, esses ovinhos já teriam ido para o beleléu. Vocês concordam comigo? Então, gente, qual é o melhor jeito de você fazer? Tem essa portinha lateral aqui, que serve já de passagem dos pássaros, né, para quando a gente não quer botar a mão neles. Eu costumo colocar o ninho aqui, ó. Está vendo? Ele vai ficar baixo, vai ficar perto dessa portinha de acesso aqui da gaiola. Certo? E, além de tudo, ele vai me facilitar aqui, ó. Se eu preciso, de repente, tratar o filhote na seringa, fazer a substituição de ovos, alguma coisa, eu não preciso tirar o ninho. Está vendo? Aqui eu já tenho acesso, eu já consigo tirar os ovinhos daqui, consigo trocar os ovinhos, sem precisar ficar mexendo muito no ninho para estressar a canária e fazer com que ela abandone os filhotes. Beleza? E aí, só aí, eu calculo o segundo puleirinho que vai chegar aqui agora. Olha só. O mesmo processo dali, eu não vou colocar ele muito em cima para evitar que a fêmea ou o macho acabe defecando dentro do ninho. Mas eu também não vou colocar ele tão distante. Por quê? Porque, muitas das vezes, quando a fêmea vai sair do ninho, ela já sai do ninho em uma velocidade até um pouco excessiva e, quando os filhotes estão com um, dois dias de vida, eles acabam ficando meio presos nas pernas dela. Quando ela levanta, voa de repente, ela acaba derrubando o filhote do ninho. Aí, tem muita gente que fala, pô, minha canarinha está jogando o filhote para fora do ninho. Mas não. É que, às vezes, o ninho está aqui e ele coloca o puleiro longe. Então, ela já voa direto e acaba derrubando o filhote. Então, ninho posto. Eu vou colocar esse puleiro mais ou menos aqui. Para dar uma distância bacana. Daqui, ela consegue levantar. Já vem para cá para o puleiro e já consegue voar para o outro puleiro. E, daqui também, ela não corre o risco de estar defecando aqui em cima do ninho. Beleza? Então, olha. Aqui eu já tenho a gaiola mais ou menos organizada e pronta para tirar os filhotes aí. Agora, qual é a última coisa que faltaria aqui no caso? Eu vou pegar aqui para estar mostrando para vocês porque eu deixei ali atrás. Eu vou pegar e vou mostrar para vocês o que ficou faltando aqui. Galera, o que faltou foi isso aqui. Isso aqui. Aqui eu estou com um pedaço de papelão. Só que... Se você tiver como alguma coisa mais resistente aí, um pedacinho de madeira, alguma coisa do tipo, melhor. Então, para que é isso? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui com uma mão só. Uma vez que eu estou sem o suporte. Para vocês entenderem já já. Isso aqui, gente, é o que eu vou estar usando para tampar aqui. Essa parte onde eles comem. Pô, Cleitão, mas você vai tampar aí? Como é que o canário vai comer e tal? É, gente, eu tampo. Por quê? Isso aqui já é um manejo, um macetezinho meu. Como eu já disse para vocês, eu criei canário nessas gaiolas aqui durante um bom tempo até conseguir ir trocando e adquirindo aí essas gaiolas aí próprias para tirar filhote. Então, por que eu tampo ali, gente? Eu tampo ali porque logo depois que os filhotes saem do ninho, vocês aí que criam aí já devem saber mais ou menos disso, né? Eles vão sair do ninho, vão pular para fora do ninho. Se você estiver criando o casal junto, macho e fêmea junto, antes mesmo deles começarem a comer, a fêmea vai entrar em postura novamente. E aí o que vai acontecer? Os filhotes que saírem do ninho aqui, eles vão parar um pouquinho no puleiro, mas a maior parte do tempo, eles que não são nada bobos, eles vão ficar justamente no local onde ele vê que o pai ali se alimenta, o pai ou a mãe se alimenta, que por si só vai ser aqui em cima do coxinho de ração. Então ele vai ficar parado ali o tempo todo esperando o pai vir comer para poder estar alimentando eles. E nisso, gente, o que acontece? Ele vai defecar por aqui em cima de tudo e vai virar uma nojeira só. Além de que ele vai estar defecando em cima do alpiste e você vai ter que estar trocando esse alpiste praticamente duas, três vezes por dia, causando um enorme desperdício. Então o que acontece? Eu coloco esse tampãozinho aqui no lugar do coxinho de sementes e coloco aqui no meio algum outro tipo de potinho. Eu tenho esse aqui, que eu vou estar mostrando para vocês, mas eu acho que não é em qualquer lugar, em todo lugar que você acha. Ele está até sujinho aqui porque faz muito tempo que eu não uso. Vocês estão vendo aqui? É esse tipo aqui. Ele parece um bebedourozinho, mas ele não é. Eu faço o que com ele? A gente coloca ele na gaiola aqui. Ele tem esse suporte. Você prende ele aqui na gaiola. Deixa eu colocar ele mais para cima por causa que ele está bem na porta. Você vai prender ele aqui na gaiola, perto do puleiro, é lógico. E aí ele engata aqui. Opa, ficou muito alto. Deixa eu colocar ele aqui nessa partezinha de baixo. Ele engatou ali. Você vai encaixar aqui o comedouro. Nossa, está difícil com uma mão só. Você vai colocar ele aqui. Vai apertar e ele vai segurar. E aí ele vai ficar aqui, como se fosse um bebedourozinho de água. Vocês estão vendo? E as sementes ficam ali. E aí o canário vai conseguir pegar ali. Ali não tem o perigo dele estar defecando dentro das sementes. E você vai ter menos trabalho. Porque como eu já disse, gente, essa gaiola aqui tem que ter um macetezinho mais ligeiro para evitar que tanto os filhotes quanto os pais acabem ficando doentes. E aí para os filhotes começarem a aprender a comer, você pode arrumar algum comedourozinho pequeno, algum potinho, recipiente. Eu vou pegar um aqui para vocês verem. Então, está aqui, gente. Está vendo? Tem esse recipientezinho aqui. Vai servir certinho. Isso aqui é mais para quando o filhote começar a querer estar curiando, beliscando a farinhada, o alpiste e etc. Então você coloca aqui. Você pode colocar aqui numa distância assim entre um puleiro e o outro para que eles não acabem defecando aí dentro também. E pode estar servindo aí farinhada uma quantidade pequena, bem menor aí, né? Porque o que acontece? Aí você pode estar trocando ela até no fim do dia, duas vezes por dia. Você troca essa farinhada. E aqui, esse tipo de pote é fácil de você lavar. Você vai estar lavando ele todo dia para estar evitando problemas. É melhor do que ele defecar aqui nesse coxinho de ração que geralmente são de madeira. Olha o exemplo desse aqui mesmo. Também está bem velhinho já. Essa galhola aqui eu nem uso. É só para estar mostrando para vocês mesmo. É melhor do que ele estar defecando aqui nesse coxinho de madeira. Por quê? Porque se você precisar lavar esse coxinho de madeira, você vai ter mais problema. Porque até você lavar, até ele secar e etc. Ele vai estar aí, pode estar dando alguns fungos, algumas bactérias, que por sua vez vão estar contaminando as sementes que os canários vão estar comendo. Beleza? Então, se você não tem esse comedor de colocar preso ali na gaiola, você pode até arrumar uns outros diferentes, tipo esse aqui mesmo. Esse aqui é mais simplesinho. Você coloca, tampa ele aqui direitinho. E esse sim, você pode estar colocando ele ali próximo ao coxinho aqui. Está vendo? Que é tudo mais fácil de lavar. Vou colocar ele sem tampa aqui mesmo, que é só para estar mostrando para vocês. Aqui, olha. Vê se ele vai ficar penduradinho ali, olha. Está vendo? E aí você não vai ter o problema quando o canário está, se ele por acaso, defecar aqui por cima. Por isso eu disse que é mais importante se vocês conseguirem arrumar uma madeirinha, alguma coisa que seja mais fácil de lavar. Porque se você coloca o papelão aqui, você vai ter que, toda vez que você estiver limpando a gaiola, for limpar a gaiola, você vai ter que cortar um novo e colocar para também não deixar acumular sujeira aqui em cima. Beleza, gente? Então, a gaiola ficou pronta. Se eu fosse, alguns anos atrás, lógico, bastante tempo atrás, e eu fosse tirar filhote, essa seria a gaiola do jeito que eu montaria. Mas também eu quero deixar aqui bem claro, gente, e é importante que você consiga aí, está adquirindo aí uma gaiola específica e própria para você estar tirando aí os seus filhotes. Beleza? Essa aqui é, bem dizer, um jeito que a gente pode estar tirando aí no começo, bem no começo de tudo mesmo. Mas aí, meu amigo Luca, você vai conseguir tirar aí bastante filhotes, eu tenho certeza disso. E aí você pode estar aproveitando aí para estar trocando ou vendendo esses filhotes e adquirindo aí uma ou duas gaiolas dessas criadeiras. Eu, quando eu comecei, eu não tinha também gaiola nenhuma, tinha duas gaiolas que ainda eu ganhei de alguns amigos meus que criavam passarinhos, senhores lá da rua que sempre estavam me dando as coisas, que era o seu Zé, o seu Oscar e etc. E a partir daí eu fui me virando. Hoje eu não tenho tantas gaiolas assim, mas eu tenho acho que umas 20 gaiolas dessas de reproduzir aí os canários, de comedores externos. E para mim, a princípio, está bom enquanto eu não monto de vez aí o canario lá em cima. Pois bem, familiares, espero ter conseguido ajudar vocês aí, quem precisava. Peço desculpas por qualquer coisa, as dicas são simples, humildes, mas são de coração. Então, se você curtiu, não deixe de se inscrever aí no canal, likezinho maroto, fiquem todos na paz, até o próximo vídeo, forte abraço do Leitão e falou! Falou! Falou!